Oportunidade. A PAC, que é a Associação de Proteção de Assistência ao Condenado em Januária, lançou um edital com vaga para secretário ou secretária. Apenas uma vaga. O salário será de R$ 1.461,48 para 44 horas semanais. Os interessados precisam ter o nível médio de escolaridade concluído. As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 13, e seguem até o dia 27 de fevereiro, sempre das 8 às 17 horas. Para maiores informações, entra em contato pelo telefone 3621-2114 ou 991-31-2903. Na semana que antecede o Carnaval, as rádios Alternativa FM 90,7 e Voz News FM 100,9, têm levado todas as informações da folia de Januária aos seus ouvintes. O clima por lá sempre é de alto astral. Confira um pouquinho. O clima por lá sempre é de alto astral. O clima por lá sempre é de alto astral. O clima por lá sempre é de alto astral. O clima por lá sempre é de alto astral. O clima por lá sempre é de alto astral. Obrigado.